Serra do Zaymorez, a polícia acredita que evitou um confronto armado com a prisão de criminosos. Um dos suspeitos morreu após troca de tiros com os militares, justamente na cidade vizinha a Nanuque. Serra do Zaymorez, Roberto. É, Saúl, e dessa vez, olha só, uma criança, Saúl, eu não tenho outro nome a dizer que não seja isso, uma criança. Um adolescente de 15 anos que se envolveu nessa confusão e, segundo informações, a polícia recebeu informações lá em Serra do Zaymorez que uma pessoa chegou em um carro com uma bolsa que estaria cheia de drogas e armas. Então, a polícia tomou a disposição de ir até o local averiguar. Chegando na casa, viu um tumulto e pessoas correndo. E, segundo informações, eles precisaram acionar a polícia de Nanuque para dar reforço em Serra do Zaymorez para poder entrar dentro dessa casa. Daí começou, então, uma intensa troca de tiros e, segundo informações, a polícia foi até a parte de trás do quintal dessa casa onde esse rapaz atirou contra os militares que revidou com um disparo apenas, atingindo o jovem que foi socorrido para o hospital de Nanuque, mas não resistiu aos ferimentos. Depois, a polícia voltou até o local em Serra do Zaymorez para fechar a ocorrência e lá enfrentou de novo resistência das pessoas do bairro e que tentavam mudar, modificar o local do crime. Segundo informações, aí teve que conduzir outras pessoas também, além de ter essa morte nesse local, esse crime gravíssimo envolvendo policiais que tiveram as armas apreendidas para poder fazer, serem periciadas e aí, então, a polícia dá sequência no que vai ser definido sobre esse confronto lá na cidade de Serra do Zaymorez. Portanto, Saulo, só naquela região, quatro mortes noticiadas em tão pouco tempo, em pouquíssimo tempo, na verdade, Saulo.